Fala galera, beleza? Johnny Knoxville aqui com mais um vídeo hoje pra vocês. Hoje testando a nossa facecam, a nossa Logitech C920, que recebi ontem pelos correios que comprei pelo site da Rockets. Então é isso aí, vamos hoje aqui pra mais uma partidinha de Raybon 6 no Xbox One. Vamos tentar fazer uma partida legal aqui, uma partida sinistra. Vamos tentar não levar muita bala também. E é isso aí galera, tamo junto. Vamos lá então, molecada. Lembrando que quem quiser me adicionar aí nas redes sociais, link na descrição desse vídeo. Quem quiser jogar comigo também na Xbox, quem quiser também jogar comigo no PS4, ou na live na PSN. Link também na descrição, é só você falar pra mim que você viu esse vídeo, né? E eu aceito rapidinho galera, porque a gente recebe muitos e muitos pedidos lá de amizade. E quase a gente não consegue conversar com todo mundo. Então, né, pra ficar um pouquinho mais fácil, fala que você viu esse vídeo. Deixa na mensagem lá. E é isso aí. Vamos lá então, vamos jogar com a Ash. Uma partidinha aqui nova, né, na favela. Estamos jogando Pokémon GO também, estamos com vários Pokémons aí bem legais. Depois vou fazer um videozinho mostrando certinho pra vocês. Sofreu atualização aí, né, o Raybon 6 ficou bem legal. Agora você consegue ver o armamento do pessoal todo aí. Então é isso aí, vamos lá, molecada. Concentração, vamos jogar com a Ash. Costumo jogar bem com ela, né, vamos ver agora. Vamos encontrar o... O refém. Aqui, opa, opa, aqui. A favela, ela tem dois prédios, né. Provavelmente, como eu não estou escutando nenhum barulho, eles não estão nesse prédio. Vamos tentar ver se a gente consegue aqui ir lá pro topo. Confirmado, o refém foi localizado. É, ó, eles estão... É, estão aqui embaixo mesmo. Deve estar no subsolo aí. Aqui, vamos ver, hein. Vai. Quase. Mas beleza, vamos lá. Harmona dourada em ouro, hein, show. É, eles não estão no subsolo. Ó. Já peguei um, já, bom. Muito bom, hein. Tá mó escuro, cara. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Ó, os caras estão lá em cima mesmo, hein? Ó, aqui dá pra vim, ó. Ó. Boa! Boa, hein, caramba? Primeira partida foi bem. Ó o tanto de dinheiro. Vamos bem, matei dois, hein, ó. Não sofri nenhum dano. Foi show, hein? Então vamos lá, agora é a nossa vez de defender. Vamos com o Capcom. O Capcom tem uma armadilha que a gente coloca na porta, né? Um sensor que a gente coloca na porta e o que acontece? Quando o inimigo vem e entra, passa e corta esse sensor, ela aciona o dispositivo que é uma bomba. Então instantaneamente ela explode, né? E por sorte a gente consegue matar o oponente. Algumas vezes eles passam tão correndo que não dá tempo, né, de acionar. Ela não aciona em instante e acaba não matando. Mas, né, a maioria das vezes é funcional. E eu também tô com uma boa arma nela aí, com uma boa mira também, né? É, do Capcom. Então vamos lá. Ó, é isso aqui que eu falei pra vocês. Quer ver? Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó. Se liga, ó. Prontinha, tá instalada. Olha o cara. Fechando eu aqui, mano. Ó. Como eles vão vir atrás do refém, mano, é bom a gente, né, fazer isso aqui. Vamos armar aqui mais uma aqui, ó. Ó, vamos armar mais uma aqui, ó. E vamos fechar isso aqui. Né, vamos meter, ó, isso aqui aqui, por quê? Pra demorar mais tempo pros caras passarem. Então se os caras tentarem correr, né, eles vão se explodir. Beleza, vamos pegar aqui o equipamento do Hulk, ó. E tem algum drone aqui escondido aqui, viu, galera? Tô achando a tela um pouco muito escura, mano. Deve ter algum drone aqui, porque eu fui avistado, nem fiz nada. Vamos reforçar essa parede aqui também, ó. É, de vez em quando eu olho pra cima, galera. Por quê? Porque eu tô com uma tela de computador, tá? Jogando. E... E meu sistema do computador tá conectado na TV. Então, às vezes, eu dou uma olhadinha pra cima pra ver se tá tudo certo, se tá funcionando ali. Vamos ver se a gente consegue... Verificar... Ó, aqui, ó, ó. Vamos aqui, ó. Ó, ele tá aqui abaixo de nós, ó. Eu vou ficar... Eu fico sempre guardando o refém. Né, é... Porque às vezes sai todo mundo, ó. Eles vão vir por aqui também, viu? Será? Será? Será que já vão vencer? Aí, 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 achei, aí, mano. Ah, morreu. Ficou pendurado aqui. Olha, galera. Susto da porra, mano. Vamos ver a porra. Quase, mano. Pronto, caralho. Vencemos. Muito bom, hein? Não matamos ninguém dessa vez, mas também contribuímos bastante aí, né? Instalando nossas armadilhas aí. Tivemos a vitória perfeita. Já tinha entrado já numa partida, já tava uma partida em andamento, né? Mas tá ótimo, cara. Começo. A gente sempre começa um pouquinho mais fraco, né? Porque até aquecer direitinho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do cenário aí também, do canal, onde está a câmera aqui, né? Ficou chique. Ficou show de bola. E achei bem legal esse design aí, que aí é o gato, né? Disponibiliza pra gente de graça, mano. Isso é bem legal, viu? Meio difícil de fazer isso, né? Ficar com essa forma toda legal aí. Curti, curti. Vamos lá, então. Beleza. Tô com o Fonão também aqui, galera. É bem antigo, tá? É o do Xbox mesmo. Quando meu irmão comprou, 360, cara, se eu não me engano. Tá? E eu tô jogando com ele porque ele é muito bom. É macio, não dá dor de cabeça. Ele é bem largo aqui, ó. Ele tem espuma. A gente tá esperando a partida começar, né? Começar na gente, começar porque a gente já pegou a partida em andamento aí. Então vamos aguardar aí a partida acabar pra gente poder jogar. Mas é isso aí. Tamo com a Z1000 parada. Não tá quebrada, né? Tá na garagem mesmo. Eu vou passar por outra cirurgia no meu braço. Mais uma vez. Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. A posição aqui, ó. Tá bem inchado mesmo. Essa parte aqui tá quebrada ainda. Já fiz duas cirurgias. E não ficou bom. Tá? Então agora mês 10 a gente vai passar de novo. E eu tô sentindo muita dor segurando o guidão. E isso tá complicando. Cada vez mais, né? Então eu tô evitando isso. De dar um rolezinho de moto. Tô ficando mais aqui sentadinho no videogame. Vamos lá, mano. Vamos com... Ah, o Capcom foi escolhido. Vamos com o Rook, mano. Também foi escolhido. Porra. Vamos com o Mute. Mute também é bem legal, galera. O que que acontece? Ele tem um esquema. Que você arma no chão. E trava os drones do oponente. O que quer dizer? Então o drone não vai conseguir invadir. Onde a gente tá ali. Protegendo a sala. Pra fazer a verificação aí. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Um. Ó. Mais um aqui. Isso a gente ganha uns pontos, cara. Quando a gente faz isso, viu? Ó. Vamos colocar um aqui também, ó. Ó. Infelizmente eles encontraram. Não sei por onde. Ah, foi por aqui, cara. São muitas portas. Demora pra gente entrar, cara. Dez segundos. Beleza, vamos pegar o Rook. Equipamento que o Rook disponibiliza. E boa. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Tô caçando algum drone aqui, que eles sempre escondem alguns drones. É. São só esses dois. Então, é isso aí. Vamos. Vamos aguardar aqui. Vamos dar uma espiada nas câmeras. Ó. Tão quebrando a porta aqui, ó. Ó. Escudo. Dois. Vão quebrar a câmera. Se eles vão quebrar a câmera, eles estão pra cá, ó, galera, ó. Estão pra cá, mano. Sentido aqui. Ó. Levamos, hein. Porra, cara. Quase. Olha aí o que fizeram com a gente. Derrubaram nós lá pra baixo, cara. Bom, beleza. Vamos. Vai ser meio foda agora de voltar aqui, ó. Bom, levamos um. O agente aliado. Os inimigos estão protegendo o contêiner biológico. Pausa na proteção do contêiner. Elimine todos os inimigos. Os inimigos estão protegendo o contêiner. Caraca, mano. Cadê? Eu só estamos sozinhos aqui, galera. Os inimigos estão protegendo o contêiner. Olha lá o que fizeram a ligada. Tavamos sozinhos, cara. Não deu, né? Tavamos em dois lá. Eu não fui pela frente. Porque eles estavam me aguardando ali. Eu entrei pela outra porta, ó. Mas, infelizmente, também não daria... Não teria como a gente fazer mais nada aqui. Tavamos sozinhos. Compensou demais a gente cair, né? Lá pra baixo, lá. Foi bom, viu? Valeu a pena mesmo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Pra mais uma partida aí. Estamos perdendo, né? Entramos na partida em andamento. 2x0. Marcamos, matamos dois aí. Eliminamos dois. Tá ótimo também. Primeiro teste com a Logitech. Não sei como tá saindo. Se tá tudo bem aí. Depois eu vou dar uma reguladinha amanhã. Alguma coisa em ângulo. Iluminação. Mas eu acho que tá legal, viu, galera? Se vocês tiverem também alguma opinião aí. Estamos abertos para opiniões. Se quiser participar também nos meus vídeos. Vamos jogar junto. Vamos... Manda um convite pra nós aí. E vamos jogar junto. Aí o seu áudio sairá também. Nos meus vídeos, mano. Os caras não estão aqui. Estão lá pra baixo. Eita. Travou. Também não fácil. O maluco saiu daqui. Escutando as vozes, mas... Desconhecido, mano. É isso aí. Vamos contar com a sorte, né? O que a gente vai fazer? Vamos jogar um drone aqui, ó. Ó. Estão aqui, galera, ó. Entender biológico localizado. Não tem inimigo detectado. Segundo andar. Descobri. Galera, aqui embaixo. Eu vou marcar aqui embaixo, galera. Vem pra cá, ó. Não vai dar tempo. Boa, moleque. Boa. Tá vendo? Levamos um tiro aí, porque... Não deu tempo da gente ir acionar. Porque aqui a parede, o cara olha... É. Porra, mano. Vamos tentar aqui se segurar. Ver se tem algum filho de Deus aqui que nos vai ajudar aqui. Estamos sangrando. Olha aí. Tem um cara ali bem que ele podia vir me ajudar aqui, né, mano? É. Por isso que eu quero jogar com equipe. Jogar com... Com esquadrão aí pra... Pra não ter esse problema, né? Fiz a minha parte ali. É. Encontrei o... Container inimigo. E a gente vai morrer aqui, mano. Tá boa. Tá boa. Já era. Mas tá ótimo. Fazer o que, né, mano? Vai. Deixei até o meu drone na porta, ó. Vamos lá, então. Vamos ver os caras jogarem, ó. Ô, Breno. Aí não, Breno. Lá embaixo. Perto de onde você tá, Breno. Desce a escada ali, Breno. Aí, pula aí também. Atrás. Só à direita aí, ó. Só à direita no buraco. Isso, é isso aí. Eles tão aí embaixo. Lá na frente. De frente. De frente. Cuidado. Aí, aí mesmo. Onde que o Bial tá, ó. Aí, o Bial tá na mira, ó. Até a distância. E aí, o Bial tá na mira, ó. Boa, Bial. Duas portas aí. É tudo ou nada, galera. Vai, bora pra cima, mano. Um morre e o outro mata. Vai, Bial. Vai, Bial. Boa, Bial. Porra, meu. Aí sim, cara. Parabéns, mano. Show, hein. Jogada top, hein. Isso aí. Matou na faca ainda com... Isso aí, então, galera. Foi sensacional. É como vocês puderam ver, né. Demais aí, tá vendo? Por isso que eu falo, né. De jogar com... Com equipe. E tudo isso. É bem mais legal, né, cara. Vamos de Smoke ou de Castly, mano. Vamos de Hulk pra fornecer o colete pros mana aí. Vamos com a MP5, a P90, P90. Vamos lá, então. Quem sabe a gente consegue empatar essa rodada agora, né. Vamos ver. 1A2. Pode ficar 2A2. Aí vai ter a prorrogação. Show, hein. Então vamos lá, então. Vamos meter o Hulk aqui já perto do container, ó. Hulk, ele fornece um colete, galera. Com uma blindagem e tal. Fica um pouquinho mais forte aí. Né, pra gente poder jogar. Vamos aqui equipar. Eu gosto muito de granada, mas... O que que acontece? A gente não tem todos, né. A gente como tá fazendo a defesa aqui. Ó, é isso aí. Vamos escolher um ponto aqui. Que a gente tem uma visão da sala. Ó. Boa. Vamos escolher uma parte que a gente consegue armar aqui, ó. Ó, acho que aqui é um bom lugar, viu, ó. Então vamos lá, vamos ver aqui. Ainda falta dois coletes pra alguém pegar, ó. Caralho, mano. Vamos fechar isso aqui. Por que que é sempre bom fechar, galera? Porque a gente sabe que se alguém destruir, é alguém inimigo, né. Ó, vamos ficar aqui olhando debaixo da porta. Vamos dar uma espiadinha nas câmeras. A gente às vezes, ó, olha aqui, ó. Ó. Cuidado, Jorge. Boa. Puta que pariu. Não deu, galera. Foi mais rápido do que eu. Vamos ver a morte, ó. É um buck. Olha aí. A arma dele é muito mais foda que a minha. Mas tá bom, né. Fazer o quê? Vamos ver se a gente consegue ajudar a galera aqui. Olha o drone. Galera, eu tô marcando aí. Breno, cuidado! Ah. Isso aí, perdemos a rodada, galera, então. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do novo equipamento aí. Tamo com a Car Racing também. Fiz um unboxing, se vocês quiserem acompanhar, tem no canal. E é isso aí, galera. Então, aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Uuuuuh